O que ele leva em conta sobre a hora de contar? Que na verdade essa pessoa vai pensar para decidir esse momento de contar? De maneira geral, aquilo que eu falei agora há pouco, quanto antes melhor, porque mais chance você tem de trabalhar essas questões. Mas é muito complicado. Veja, por exemplo, se um sujeito homossexual se separa e a mulher, no caso de um homem, não aceita, sofre muito, se sente enganada, etc., ela pode, de alguma maneira, prejudicar a maneira como essa relação vai se dar com o filho. Então vai depender dessa variável, por exemplo, familiar. Vai depender do tipo de vínculo que esse homem tem com seus filhos. Ou dessa mulher. Semana passada a gente recebeu a Daniela Mercury aqui e ela falou mais uma vez desde o momento em que ela assumiu a relação dela com a jornalista Malu Versosa e estavam os filhos dela aqui. E a Giovanna contou como ela recebeu, na verdade, o momento em que a mãe tornou público o casamento dela. Vamos rever. Para vocês, como é que foi? Foi tranquilo? Como é que você reagiu? Não, foi tranquilo. Na verdade... Mentira. Mentira. Deixa ela responder. É o que ela já vai dizer, assim, bonitinha. Não, foi surpreendente o tamanho da repercussão, realmente. Foi parar no Jornal Nacional. Eu não esperava, né? Um depoimento, uma foto na rede social. Parar no Jornal Nacional, assim, uma repercussão muito grande. Eu estava viajando para Portugal, que a gente teve show lá, e assim, eu estava no meio do caminho. Quando eu cheguei em Portugal, as coisas estavam gigantescas. E eu falo, caramba, como ela é forte e importante, né? E eu fiquei feliz dela ter levantado esse movimento, né? Minha mãe sempre muito corajosa, e eu tenho muito orgulho disso. Olha só, que legal. No caso dela, ela não pode entrar no armário, porque muitos filhos, quando o pai sai do armário, a mãe, o filho entra no armário. E daí ele começa a se perguntar, para quem eu vou contar? Eu conto para os meus amigos, não conto? Se eu tenho uma namorada, como é que a minha namorada vai aceitar meu pai sendo gay? Então, o pai ou a mãe sai do armário, o filho entra no armário. No caso da filha da Daniela, ela não tinha chance de entrar no armário. É pública, pública.